Durante uma operação realizada pela Vigilância Sanitária de Maceió, uma pocilga ali no bairro de Riacho Doce foi notificada a retirar porcos no prazo de 10 dias. Vamos ao vivo então falar dessa operação local, dessa notificação, melhor dizendo, com o repórter Leandro Santiago, que vai explicar exatamente qual era a condição em que esses animais estavam e que região exatamente era essa aí em Riacho Doce. Leandro. Oi Bia, só lembrando que esse é um assunto que a gente já falou sobre isso aqui no Cidade, já mostramos uma pocilga que ficava perto inclusive da área central de Maceió, a gente mostrou até uma pessoa que morava em um apartamento bem próxima reclamando do mau cheiro e é claro das condições terríveis e essa condição não era diferente nessa pocilga que foi encontrada pela Vigilância Sanitária em Riacho Doce. Eu estou aqui com a Ayrton, da Vigilância Sanitária, que vai falar mais sobre esse caso. Ayrton, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade. As condições ali não eram das melhores. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Leandro, Bia e todo o povo de Alagoas. A Vigilância Sanitária atenta, né, cuidando da saúde da população. Importante a gente cuidar da saúde da população. Já foram notificadas aqui em Maceió, 30 pocilgas e todas elas respeitaram as orientações da Vigilância Sanitária de Maceió. Isso é um trabalho em parceria com os zoonoses, com a Delegacia de Crimes Ambientais, lá no sexto distrito. Agora, a Deal também vai estar aqui junto para fazer também um trabalho em parceria com a Vigilância Sanitária de Maceió, já que a Deal cuida do cadastro dos suínos, cuida da vacinação e de abatedores clandestinos. É um risco muito grande à saúde pública, portanto, nós temos que continuar com o nosso trabalho. Todos os criadores de suínos aqui na zona urbana já sabem que é extremamente proibido o criatório desses suínos. É um risco muito grande à saúde pública, mau cheiro, esses abates clandestinos e aí, além das doenças que transmite também, né, nós chamamos o DTA, aquele alimento que é transmitido por alimento. Então, o que nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho, notificando, a gente notifica todos esses proprietários para que eles não continuem a criar suínos aqui no município de Maceió, que é uma lei 5.318, votada lá pelo vereador em 2003, portanto, nós estamos continuando com o nosso trabalho e cuidando da saúde da população de Maceió. Quais que eram as condições lá em Riacho Doce? As condições de todas as possíguas aqui são as condições precárias, são as condições... Existe muita mosca, então, aquela mosca, quando sai da pocilga e vai até a residência da pessoa, pousa no alimento e daquele alimento transmite, a ingerir aquele alimento transmite as doenças do DTA, né? Isso dá febre, dor de cabeça, vômito, a pessoa desidrata muito rapidamente, a pessoa pode ir até a óbito. Portanto, nós temos que continuar com muita responsabilidade, nós vivemos numa cidade turística, a cidade que mais cresce no Nordeste, nós temos que ter uma cidade limpa, nós temos que cuidar do alimento, um alimento com qualidade, alimento dentro do prazo de validade e, sobretudo, esse trabalho em parceria com todos esses órgãos é muito importante porque fortalece mais ainda as operações e, claro, nós queremos aqui a compreensão de todos esses proprietários que ajudem também a Prefeitura Municipal de Maceió para que não venha trazer danos à saúde da população. Caso a pessoa veja uma possígua, como é que ela pode denunciar? Claro, a denúncia pode ser feita através do novo WhatsApp 8752-2000, 8752-2000. Muito importante você mandar vídeo ou fotos que nós manteremos o nome da pessoa em sigilo e nós funcionamos lá 24 horas e o melhor fiscal é os nossos consumidores. Normalmente, essas possíguas, qual é o destino da carne? São comércios vizinhos ali na região? Como é que funciona? Claro, a ADL que cuida dessa questão de carnes clandestina, claro que a Virgem Santária também faz apreensão, mas quando o porco é criado irregular, vamos dizer assim, esses porcos são criados no local clandestinidade, aí você tem aqui as possíguas muito apertadas, o porco já começa a ficar estressado, então não tem vacina, não tem cadastro, tudo fora dos padrões da Virgem Santária. Então, eles abatem também clandestinamente, a grande maioria abate clandestinamente, abatem na presença de crianças, vocês podem ver aí na tela a situação das possíguas, são as piores, portanto, o que nós pedimos aqui para todos esses criadores é que desista, não continue a criar porcos aqui no município de Maceió, que é a lei 5.318, como eu bem falei anteriormente, não permite esse tipo de criatórios aqui em Maceió, e esse trabalho em parceria, inclusive com a ADL, vai dar certo, se Deus quiser, eu acho que vai ser muito importante essa parceria com a ADL, Zoonoses e Delegacia de Crimes Ambientais, para você ter uma ideia, viu, Bia, alguns locais aqui, tipo Fernão Velho, encontramos lá um açude, que no açude junto da Pó Silga, e onde vem os dejetos, as fezes do suíno, junto com a lavagem, e o peixe também se alimentando daquela situação. É uma situação muito delicada, o meio ambiente, degrada o meio ambiente, isso é um risco sanitário à saúde pública, e nós temos que continuar com o nosso trabalho para defender os interesses do povo de Maceió. Uma carne que pode chegar ao consumidor. Obrigado pelas informações, Ayrton. Então, como disse agora, 8752... 200. 200, 8752, 200, WhatsApp da vigilância, para você fazer essa denúncia, porque esta carne não pode chegar ao destino final, o consumidor. Você que é consumidor, se ver a Pó Silga, por favor, denuncie, e muito cuidado com a carne suína que você coloca na sua casa. Volto com você, Bia. Pois é, porque 21 anos depois que essa lei passou a valer aqui em Maceió, que proíbe a presença de pocilgas em área urbana, elas ainda são encontradas. 21 anos depois que a lei vigora. Então, para você ver como a fiscalização precisa ser frequente, e deveria ser até maior, para inibir realmente pessoas que criam animais dessa forma. E tem gente que compra a carne porque ela acaba sendo vendida de uma forma muito barata, e a gente sabe como é que é a fome por aí, né, gente? Que é uma realidade, infelizmente, no nosso estado e não muito longe. Não precisa ir longe para ter gente passando fome aqui na nossa capital. Dá para encontrar isso aqui perto, inclusive. Então, quando a pessoa vê a oportunidade de comprar uma carne dessa, não quer nem saber de onde veio, quer saber do valor. Só que a pessoa pode contrair uma doença gravíssima e morrer. Fora isso, tem outras dificuldades para quem mora no entorno de uma Pó Silga como essa. A gente já fez uma reportagem aqui, que lá da varanda de um apartamento, o morador se queixava do barulho que era intenso quando esses animais eram abatidos de uma maneira muito cruel, e eles realmente fazem muito barulho. Quem já teve a oportunidade de presenciar um abate clandestino de um porco, vê como é sofrido demais para todos, inclusive para quem está escutando. É assim, é de ficar horrorizado, inclusive. É um barulho tremendo. Toda a questão dos maus tratos, nenhum controle sanitário e o mau cheiro que predomina. Agora que eu estou só com uma pequena dúvida, Leandro, eu queria saber o que deu para o dono da Pó Silga. A gente falou em notificação, ele foi notificado, mas já cabe multa, não cabe multa, só se ele fechar, está bom. Só para a gente entender, até para desestimular pessoas que ainda mantenham Pó Silgas aqui na capital. Leandro. Beatriz está perguntando, em casos como esse, o que é feito? É notificação, é multa, o que se faz? É, Leandro, todas essas Pó Silgas que foram, eles foram notificados e tem uma oportunidade de ter ali 15 ou 20 ou 30 dias para, vamos dizer assim, retirar todos os porcos daqui. Não é permitida a criação aqui na zona urbana. Eles são notificados e tem a oportunidade, a gente dá o prazo para eles retirarem os suínos. Caso não retire, aí nós voltaremos e faz a apreensão desses porcos, juntamente com os UANOS, Delegacia de Crimes Ambientais e agora a DEAL. E aí o destino, nós vamos fazer uma discussão, vamos ter uma reunião na próxima terça-feira para a gente discutir em relação ao destino desses porcos que, que possivelmente serão, vamos dizer assim, apreendidos. Mas esperamos que não aconteça isso, nós esperamos que todos os criadores aqui em Maceió, que a quantidade aqui, Beatriz, é aproximadamente 3.500 porcos, tá certo? O Reginaldo já retiraram todos, em alguns locais aí foram 30 Pó Silgas aproximadamente, todos eles, assim, respeitando as orientações da vida sanitária, respeitando as orientações da zoonose, da Delegacia de Crimes Ambientais, que isso é um crime ambiental também, degreda o ambiente, o todo ambiente, e degrada todo o ambiente, portanto, nós esperamos que não seja necessário fazer isso, né? Nós estamos dando oportunidade a esses criadores e eles sabem que o maior absurdo é você criar suínos aqui na zona urbana, mau cheiro, né? Vai muito longe o mau cheiro aí, e além do risco que pode sofrer a nossa população ou consumir esse tipo de carne sem vacinação, os porcos sem vacinação, sem os devidos, vamos dizer assim, certos cuidados, né? Mais uma vez agradeço, Ayrton, pelas informações, e é como disse agora o Ayrton, essa fiscalização agora reforçada com a ADAL, exatamente para combater essas possíguas que, como já foi falado, em condição nenhuma elas são permitidas em Maceió. Há mais de 20 anos são proibidas. Tem gente que insiste, então vai acabar sofrendo essa visita da vigilância sanitária, e é importante por isso a gente volta a repetir, que a população denuncie. Volto com você, Biá.